Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo bem especial porque eu vou mostrar pra vocês a minha caixinha de lembranças A minha caixinha com algumas recordações da Ana Lu, que eu guardo assim com muito amor e com certeza vou guardar pra sempre E ainda tem mais coisa que eu quero colocar, mas eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu guardei de quando ela era recém-nascida, tá bom? Então vamos lá Bom gente, esse vídeo é muito especial pra mim, porque eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu guardei Que toda mamãe guarda com muito amor, com muito carinho, do bebê desde recém-nascido até mais ou menos um aninho Coisas que a gente considera importante, né? Então eu vou começar, gente, mostrando pra vocês essa caixa linda, que eu acho que eu já mostrei em algum outro vídeo Aqui é a tampa da caixa, olha só que linda, gente Essa foto minha grávida, linda essa caixa, ela é bem grande, tá? O reflexo da luz tá atrapalhando um pouquinho, mas dá pra vocês verem E essa caixa, gente, quem fez foi a minha prima Rafa Sulani, também já falei dela pra vocês aqui no canal Ela ainda não tem canal, mas ela vai fazer em breve, vai mostrar pra vocês as lindezas que ela faz Mas ela tem o Instagram, tá bom? O Facebook também, então eu vou deixar o contato dela aqui no bloco de informações Vou deixar o link do Instagram que vocês já clicam, já cai direto na página dela E vocês veem as caixas lindas, o trabalho lindo que ela faz Então essa caixa é maravilhosa, bem grande, olha só Toda forrada, muito linda E eu vou mostrar pra vocês as coisas que tem dentro, tá, gente? Aqui fora, ó, desse livro, vou começar por aqui que tá fora É um caderninho, né, que foi o livro de assinaturas da Ana Lu Do aniversário de um aninho dela Então é uma recordação linda, muito especial, que eu quero guardar da primeira festa dela O primeiro aninho É lindo esse livro, eu já mostrei pra vocês E aqui dentro, ó, deixa eu ver se eu consigo abrir Ela tá ali no chão, gente, brincando Ó, aqui tem o adesivinho Com o nome dela, ó, um ano Aqui tem uma mensagem que eu já mostrei pra vocês logo quando chegou esse livro Aí aqui tem algumas recordações, ó Aqui tem aquela, aquele quadrinho, né, que a gente coloca na mesa do aniversário Com algumas informações do bebê Olha, gente, aqui não foi a Ana Lu que rabiscou, não, tá? Foi realmente uma priminha nossa, criança, ó Yasmin, que fez aqui o desenho dela No caderninho de assinaturas da Ana Lu no dia do aniversário Então, ó, é um caderno especial Porque tem mensagem de várias pessoas, tá vendo? Então, com certeza é um caderno que eu vou guardar pra sempre Uma lembrança super especial do primeiro aninho dela, tá, gente? Agora eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que tem aqui dentro da caixa Eu vou tirando e mostrando, tá? Aqui nessa caixinha dourada, gente, estava guardada Eu tirei pra ficar mais fácil O teste de gravidez que está aqui Inclusive tem até a data que eu fiz, gente Olha a data Dia 24 de 12 de 2015 Essa data é muito especial pra mim Porque é a data que a gente comemora a noite de Natal, né? E o Natal, assim, pra mim Sempre foi uma data que eu gostei muito Sempre gostei dessa data E ter descoberto a gravidez na noite de Natal Foi muito, muito especial pra mim Oi, meu amor! Tô vendo Então, gente, isso daqui é o teste Peraí só um minutinho, gente Bom, gente, voltando Então, ó Aqui tá o meu teste de gravidez Foi o único teste que eu fiz Eu fiz no dia 24 Por volta de umas 5 horas da tarde E a noite Na noite de Natal O pessoal já tava todo mundo aqui da família E aí eu fiz a surpresa pro meu marido Coloquei o teste dentro de uma caixinha Junto com uma cartinha E umas coisinhas de bebê Então, foi super especial, assim Foi o melhor presente de Natal de todos Eu fiquei, nossa, radiante Então, aqui tava o teste E dentro dessa caixinha dourada aqui, ó Também estava a pulseirinha da Ana Lu Olha, gente, tamanho disso Ainda ficava caindo do braço dela Aqui os dados, ó A data, dia 26 do 7 Foi de 2016, né? E aqui, ó É o horário 18h36, a hora que ela nasceu Então, isso daqui também é muito especial pra mim Muito importante Também é uma recordação que eu quero guardar pra sempre Então, isso daqui A pulseirinha da maternidade Mais o teste Tava dentro dessa caixinha dourada Que eu guardo aqui, tá? Aí, gente Aqui também tem, ó A cartinha Lembra que eu falei pra vocês? Quando eu descobri a gravidez No Natal, né? Eu rapidinho, correndo Fiz a cartinha Coloquei dentro de uma caixa Junto com o teste E dei pro Thiago Na frente da família inteira Assim, foi bem especial Quando eu dormi à noite Eu entreguei pra ele E todo mundo ficou surpreso Então, na caixinha Eu escrevi aqui, ó Feliz Natal, papai Te amamos E aí Eu entreguei pra ele Como um presente, né? E pra contar pra ele Continuando, gente Aí aqui Eu tenho também O convite do chá de bebê Aliás, do aniversário De um aninho Da Ana Lu É um convite muito bonitinho E esse convite é super especial Eu vou guardar sempre Que a Ana Luísa ganhou Depois pra Ana Lu ficar quieta, gente Peraí Pronto, gente Voltei Dei um sapatinho pra Ana Lu Pra ela se aquietar ali Então, ó Esse daqui Olha o tamanho, gente Esse foi o segundo sapatinho Da Ana Lu E quem deu foi a vovó E esse sapatinho, gente Também especial Primeiramente porque Foi a vovó que deu, né? E segundo Porque a gente usou Pra colocar no bolo De fraldas Do chá de bebê Então é um sapatinho Super especial Porque o serviu Pra decorar o bolo, né? A festa aí Que a gente fez De chá de bebê E foi o primeiro sapatinho Que a vovó comprou pra ela Já descobrindo Já depois que a gente Já sabia que era menina, né? A vovó foi e comprou Esse sapatinho Pra gente colocar no bolo E depois pra ela usar Então é bem miudinho, gente Olha só que coisa Mais fofinha do mundo Olha, muito pequenininho E esse aqui Foi o segundo sapatinho Da Ana Lu Está aqui E vai ficar pra sempre Aqui na nossa caixinha De recordações E falando em chá de bebê, gente Outra coisa que eu guardo É a lembrancinha Do chá de bebê Olha só que lindo Isso daqui É um lápis, né? Ó Um lápis A imagem tá travando um pouco Não sei pra vocês Mas aqui pra mim Tá travando um pouco Então aqui é um lápis Ó, gente Que lindo Tem aqui a data Ó, o chá da Ana Luiz Foi dia 19 de junho De 2016 Então eu guardo também Com muito carinho Esse lápis aqui Que foi a lembrancinha Do chá de bebê Da Ana Lu Super lindo, né, gente? Tá aqui também Na nossa caixinha De recordações Oi, filha Agora por último, gente Eu tenho aqui A saída da maternidade Deixei aberta Pra facilitar Olha só Coisinha mais linda, gente Bem miudinha Um rosa bem clarinho Com esses detalhes Assim, ó Ó, que gracinha Bem piquititica Aqui a blusinha E aqui a calça, ó Bem miudinha também Do tecido Bem quentinho Aí essa saída Da maternidade É uma coisa importante, né? Que a gente sempre guarda Com as mamães Doabonas Da vida, né? E aí essa saída Da maternidade Também foi a vovó Que deu Então é muito Muito especial Pra gente Muito especial mesmo E essa saída Que a Ana Luiz usou Junto com o sapatinho Né? Que a titia Deu pra ela Então essas são As coisinhas aqui, gente Da minha Oi, Ana Lu Da minha caixinha De lembranças Eu espero que vocês Tenham gostado Oi, filha Deixa eu terminar o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Tá bom, gente? Vocês devem estar Sentindo falta Do umbiguinho, né? Da Ana Lu Mas o umbigo Tá na casa da minha mãe Porque quando a Ana Lu Nasceu Eu fiquei um mês Lá na casa da minha mãe Então quando o umbigo Caiu a gente estava lá E o umbiguinho dela Ela tá lá numa caixinha Tipo essa aqui, ó Tá lá numa caixinha Até hoje Eu não sei o que faz Com o umbigo Muita gente guarda Por muito tempo Tem gente que faz Alguma coisa Tem gente que joga no mar Tem várias coisas, né? Mas não tá aqui comigo Mas tá guardadinho também Lá na casa da minha mãe Tá bom, gente? Então é isso Aqui falta só Acho que os dentinhos dela, né? Tem uma caixinha Bem legal de dentinho Que eu também vou comprar Quando começar a cair Os primeiros dentinhos Pra também guardar De recordação Então é isso Espero que vocês tenham gostado Essa é a minha Caixinha de lembranças E é isso, gente Se vocês também tem aí Caixinha de lembrança Recordações do bebê Comentem aí Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau